Hahahaha Nossa senhora Hahahaha 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 Então, Valor, eu vou te falar uma coisa Se eu ganhasse um real Pra cada jogo ruim que tivesse no Genesis Meu Deus Eu teria 10 reais Talvez um pouquinho mais 10 reais? Eu acho que deu Tá bom, vamos ser sinceros 16 reais Um pouco mais O que a gente tem aqui É um jogo bem legal Kageki Kageki Kageki? A gente não faz esse tipo de piada aqui Não, não, é tudo aqui A gente só faz piada inteligente Ah, só piada aqui Kageki É Defec aqui Mas é aqui Sim Mas você não é o Kuabara? O Kuabara tá fazendo um bico Eu tenho essa razão de cara que fez esse jogo Se inspirou no Kuabara Um pouquinho inspirado no Yu Yu Hakusho O Kuabara e o Yusuke E o Yusuke Então, a gente tem aí um joguinho da luta Feasts of Steel Punhos de Aso E é o famoso estilo cabeção Cabeça... Qual que é? Não é... Tem um nome isso daí Tibi? Não sei Só sei que é você que começa Meu Deus Ah... Então O cara batendo no negócio Kageki Punhos de Aso Um player Opções E... 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 É um beijinho? E louco, cara Vamos ver o que temos de opções Som de teste Cara, droga, você nunca vai, né? Continue isso Vou colocar o máximo aqui Vamos apanhar Hounds Deixa o melhor por um Que daí é rapidinho É, uma por um só pra ver Vida, vamos colocar no máximo É... Essa aqui é a tua ou a do inimigo? Sei lá, velho Vamos esperar que seja sua Legal, normal, hard, easy Vamos deixar no normal mesmo Se a gente apanhar, a gente muda Você tem 40 de vida É... Quase morto Quase Highlander, né? Puta, dá cega, cara Cadê o... Cega Tá, mas você resetou o jogo Ou aceitou as configurações? Pois é, eu não sei, cara Ah, não É isso mesmo Só que ele volta pro início Cega Vamos lá Então, começa aí Escolha... Kage... Kagekis Kagekis Gang Isso aí não é o quadro, cara Meu Deus do céu Que que é isso E a cada... Cada nível é um andar? É, mas eu não sou o quabra Não, você é o Yusuke Quem que é o... Quem que é o principal? É o quabra ou o Yusuke? É o Yusuke Não, mas ele tava fazendo assim, ó É tipo Rocker, né? Como se alguém tivesse... Tivesse... Não... Ixi, barulho Ah, esse aqui é um... Ah, tem burro Ele... Ele levanta, daí Chacoalha a cabeça Como se tivesse... Hã... 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 Oh, estou aguardando Hã... Hã... Ixi... Agora eu estou aguardando do cara Ah... Yusuke usa o... O Le Gun É o le znaczy O short gun ou o le jadi Você vai morrer, mano? É, pois é. Ah, não, tá no fácil, tá no normal. Você consegue se mexer? Não. Senão já tava atacando o cara. Eu não consigo entender essa animação do cara. Nossa, que isso? Sabe o que esse som parece? Esse som parece que quando a gente tá jogando o jogo do tabuleiro Daí você vai fazer uma coisa que não pode Daí todo mundo vê O cara vai voltar Nossa senhora Aquele som lá Parece que quando a gente tá jogando o jogo do tabuleiro Você vai fazer uma coisa que não pode Daí todo mundo Tá fazendo errado É só dar soco? Só soco Tem um super soco aí que deixa... Tira mais do cara Ô, você já... Ô, você já matou o cara? Ah não, acho que é um monte de carinha aqui Aê, é louco? O cara vem com... Nossa senhora Tá, mas por aqui vem com o barril você... Só pra mostrar que o cara é foda, né? Não Às vezes você tá caindo em mim... Ele é um cara de honra Ele luta certo Tá na academia de boxe aí pelo cenário, né? É uma péssima É uma péssima Ele levanta e daí ele faz que tá tomando soga É Au! Ô! Não pode fazer isso Esse carinha me lembra outro carinha do Yu Yu Akishou Tenhu Tenhu O cara que fica brigando com o Yusuke lá no perneiro Será que tem um... Será que tem um... Um... Ah, deve ter um fadão, né? Sempre tem esse fadão no jogo japonês Tá, mas é um saco ficar esperando o cara levantar Ai Tá, e o pulo serve pra alguma coisa? Não serve pra nada Não serve pra nada Não consegue... É igual o... Você não consegue atacar não é? Bottle's Gate Só existe Nossa, mãe. Tá na lona o cara. Tem o título do jogo, não é? Sim, é a academia. Cague aqui. Nossa, você vai perder o cara, velho? Que bosta! O cara do nada ficou super bom. Você tem que enfiar bastante soco curto e um soco longo nele. Deixa eu chutar pra finalizar. Nossa, já tem a estratégia pronta, né? Já. Eu vou ser especialista em cair aqui. Sério mesmo que eu vou perder com esse cara? Vou perder do cara aí. Nossa, o cara já se igualou. Pô, não tá mais tirando nada de vidro. Porque você não tá dando soco longo no fim. Ixi, o cara vai vencer você. Pô, Felipe. Agora os caras vão jogar você no poeiro. Pô. Você que é o cara que sabe. Troca! Game over. Ah, desde o começo? Não sei, vamos ver agora. Ah, tem que continuar, né? Ainda bem. Ai, vamos brincar! Esses caras são tudo... Não, esses caras são o cara do primeiro andar, né? Carinha podre. É aquela velha técnica dele, você pegar os meus sprites e mudar a cor. É. O carinha tá meio batendo, cara. As técnicas não tão valendo aqui. Eu comecei com a vida cheia, você lembra? É. Parece o Muttly que tá rindo, cara. Aí chega o cara com o barril e... É, eu sou foda. E o cara já vem quase sem nada do vídeo. Hum, ele é meu bad, ele é meu bad. Nossa. E cadê o pessoal que tá falando nisso? Sei lá. Eu não tô vendo ninguém. Deve ser o juiz que aparece ali. Certo. Um cara é linha dura, hein? Os carinha, é linha dura. Bom amigo, que tá com o cabeçal não tem como errar, né? Puxa Quatro minutos. Quatro minutos pra alguma coisa. Toma! Aeeee, locote aí! Ah, aquele ali deve ser o chefão final. Você é inútil. Suma daqui. Seba. Ih? É sério. Ih, esses caras que andam com a mão nas costas. Fudeu. Ah, a primeira começa com os carinhas qualquer, né? Os coabras, né? Ih, agora um coabra vermelho. Só muda a cor do sprite. Ih, caramba. Ih, o cara tem um porrete, cara. Ixi, manaria, cara. Ah, tá achando que eu vou apanhar desse cara. Ô, o cara é bom, hein. Eu vou apanhar a feia dos caras. Ô, o cara tem um... Ih, o pulo não faz nada. Nada. Eu não consigo atacar. Ô. É a única estratégia que eu consigo fazer é andar pra trás atacando. Sim. Ih, ó, tem um negocinho. Pega ali. Ô, o cara vai ganhar vida. Quer ver? Você pegar aquele troço ali. Vai, pega aquele troço. Como é que um jogo desse consegue dar lag? Ah, cara, é muito... É muita... Como é que se diz? Muito processos, né, cara? Dois carinhas andando, cara. Ele levanta, dele... Descobriu o segredo. É, a tua estratégia tá dando certo. Não. Puta merda. O cara vai pegar e vai ficar... Vai virar o Super Sayajin. Quer ver? Acho que é só eu que posso pegar. Mas não morre, desgraça. Não morre. O cara é foda, velho. Os caras que fizeram esse jogo. Como é que a gente faz pro jogo ficar mais longo? Ah, vamos colocar mais inimigos. Não, não. Vamos fazer o inimigo ficar com um monte de vida. Mas sabe que esse jogo aí deve ter sido feito pra fliperama, né? Ter um jeitão pro fliperama, cara. Será? É. O jogo foi feito pra fliperama ou não? Resposta. O que é a resposta? O bueiro. Vai ficar lá com as tartarugas ninja lá. Como é que tem bueiro no terceiro andar? É o bueiro pro segundo, né? E daí bueiro pro segundo, daí vai pro bueiro pro primeiro. E daí vai pro bueiro do verdade. Mais quabra? Mais quabra. Ixi, tá apanhando quabra. Você vai derrotar os carinhas pra mim? Os carinhas podes? Vai você que é o... O clinch mesmo. O especialista em Yu Yu Hakusho. Toma, senhor zero. Oh, tem um... Sanduíche. Oh, eu quero pegar o sanduíche. Não vou deixar o... Sim, o cara sumua agora. Isso é tudo? Vamos ver a técnica do cara, né? Ixi, Mario. Ixi. Por enquanto o cara... Tá no modo sumua dele. Ah, mano, socão. Ui, isso é meu cara. Essa aqui, será que... Isso é aqueles... Sim, aqueles potinhos que parecem um... Que é aqueles carinha... Dos Kung Fu bêbado usam. Oh, sumou. Oh, sumou. Você tá achando que é fácil? Sumou, véi. Eu pensei que ia vencer de Flowers. Flowers Victory. Ih, o cara ficou vermelho. Você viu que ele aumentou a vida? Nossa, agora que eu fui ver. Porra. Nossa, sacanagem isso. Só cara de porra. Ih, ele tá aumentando a vida, cara. Ele fica dormindo enquanto tá deitado aí, porra. Ai, aquela pegada sumou, ó. Olha que fia da... Fia da mãe. Nossa, palma do caralho. E roll. Aquelas palmas ali, ele tá tirando vida, cara. Ó, uma, uma. Você vai aprender a ficar no chão. Fica no chão aí. Só falta ele ter um terceiro nível de poder. Isso não é nem a minha forma final. É. Eu tô usando 1% de minha força. Ó, mas tá linha dura esse cara aí. Ó. Vou ficar que nem ficar antigamente, ó. Como é que ficava o pessoal quando jogava jogo de luta, de corrida? Manche. Aqui é luta, ele tem que ficar assim, ó. Boa, cara. Anda pra trás aqui. Mas quando você avança, você tira mais vida dele. Ah, então é física, então. Esse jogo tem física avançada. Pega o hambúrguer. Aê. É sempre assim, né? Quando a gente recupera a vida, tá beleza. Agora, quando o chefão recupera a vida, porra. Porra, que jogo lá. Isso é injusto. Aí, ó. Aê. Outro carinha que vai pisar. Engraçado que ele só vai até o 8, né? Vai até o 8, aí chega o cara. E o cara não... Não. E eu tô desconfiado que esse é o carinha final, cara. Será que ele é o final? Ele é o carinha final, cara. É? É o carinha de mosca. Ó a pandemia aí, ó. 2020. 2020. Agora você vai enfrentar 2020. Primeiro, os carinhas qualquer, né? Os quadras qualquer. Igual as quadras... As quadras verdes. É, mas o cara mandou a gangue inteira? É, mas... O cara mandou a gangue inteira, véi. Manda a gangue inteira, só comendo um de cada vez. Ó, agora veio ele. É, eu estou preparado pro Covid-19. Ó, véi. Porra. A máscara vai parar no olho do cara. Coloca a máscara certo. Isso, coloca a máscara certo. Ixi. Porra, meteu um socão nele que desmontou o cara. E sempre essas portas aí, é sempre o vilão que tá atrás, né? Sim, sempre o vilão. Essas portas aí. Não vai dar a ver pro cheiro, esquabra aí. Não vai dar a ver pra ele soltar um poder na mão. Nada, né? Cara, ele é os punhos de astro, não precisa do poder. Agora o cara... Só porque eu tava falando. Vai lá buscar o Sakela. Cara, o que você tá roubando aí? Porra, a hora que ele pega, ele pega valendo. Ai, se não fosse essas caídas do show, não? Sim. Eu acho que o vídeo ia ter metade da duração. Se você descontasse dessas caídas do show, vai mais da metade do vídeo. Quase 10 segundos. Porra, o cara aguentou o socão, né? Porra, já tá daí em cima do bueiro. Já fica no bueiro aí, porra. Porra, mas todo andar tem um bueiro, cara. Sim. Só pra jogar os caras pelo bueiro. Pronto? Nossa, o engraçado é que o cara corre assim, ó. Com a perna parada. E só vai até 8. Legal que todo andar tem um juiz, né? É. O prédio de uma organização criminosa, mas precisa de um juiz. Tem que ter um juiz. Pra julgar. E o cara cai girando ainda. E o Rock chega ali. Olha lá, tá com o gordão, olha lá. Tá no andar anterior lá. Ixi, maria. E aí? Ó, tem uma música diferente. Ô, o quabra tá te batendo, cara. Nossa, o quabra te bateu, cara. Na realidade, esse é o mesmo cenário do outro lá de baixo, só que os negócios estão verdes agora. Não sei se reparou. Hã? É o mesmo cenário lá de barça. Ah, não, sim. Então, reaproveitando todos os carinhas, reaproveita o cenário. É. Ixi, mas você tá apanhando do quabra, velho. Os quabra tão ficando violentos, cara. Eu já vi que a chave já vem sem vida, né? O que que é isso? É você que tá fazendo isso? É eu que tô fazendo isso. E até agora a gente não usou o pulo pra nada de útil. Ah não, era outro carinha qualquer. E? Ah, tem uma mulher que tá soltando um negócio ali. Agora que você viu ela? É, agora que eu vi. Ela que fala, my bad. Ixi, carinha com a vida cheia. Não, você vai perder a sopa. Aê. Não, para isso que serve o pulo, ó. Enganar o cara. É mais rápido? É. Não, mas para quem enganar ele? Você vai ter que ir para cima dele de qualquer jeito? Ah, o papel vai escapar, ó. Não sei se der para escapar. Ixi, mas meus socos não estão tirando nada do cara? Ó, tem um outro esquema aqui, ó. Aperta os outros dois botões e ele fica... Ele fica... Ele faz alguma coisa e não sabe o que que é. Uou, o cara tá... Agora eu vou ter que ir jogar sério. Ah, você não tava jogando sério também? Ah, eu tava jogando na Brinks. Agora eu vou jogar na série. Tentar uma vez só que se não der, não der. Por cima parece que não vai. Tem que ser do lado. É, tem que ser do lado. Não pega? Porque você não pode estar socando na hora que você pega. Não, eu quero me... Ah, tira do mal. Aí, ó. Você viu o que você pegou? É, vai ter que ser meio na defensiva, aí. É, e tentar desmontar ele nesse socão, aí. Ah, mas... Eu passei por seu do negócio, ó. Puta, morreu, velho. Que ódio esse jogo. Puta, merda, velho. Quer tentar de novo? Vou tentar de novo. Nossa, lona. Ah, agora dá vida. Ah, meu Deus. Eles deram. Verão, verão. Então, ó, quem precisa de Streets of Hades quando você tem? Não, quem precisa, você tem o Cague aqui. Cague aqui. Cague aqui, cara. Coisa boa. Vai no banheiro e cague aqui. Ah, mas então tá aí. Jogo... Jogo daquele... Bom? Fliperama puro, cara. Fliperama puro, de você gastar muitas fichas. É, mas então, se for lá o que a gente tá vendo, né? Que é Bélias Andares. Sim. Você vai ficar o jogo inteiro assim. Pronto, já. Tá dando que nem na entrada. Você vai quebrar o controle. Controle de Mega Drive ainda, aquele... É, o boomerangzão ainda. Por favor.